Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0, um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis. Clica no link na descrição e confere esse curso incrível, tenho certeza que você vai curtir. Oi Kakashi. Puntinha. Pegamos todo mundo, vambora. Falou rapaziada. Até mais ver. Ficou na tela de crachá e eu deixei. Depois de um tempinho a tela ficou preta e ele acendeu de novo e ele ligando, tipo abrindo a Playstation tudo de novo, tá ligado? Como se eu tivesse desligado sem desligar, mano. O bichão é bruto, não deu nem aquele aviso de desligar incorretamente nada. O bichão se reiniciou sozinho. Sozinho ele se reiniciou, cara. Vai crachar? Já crachou a última, mano. Pô, hoje a gente tá no lucro, pô. Duas horas de jogo, crachou uma vez. O único problema é que caiu minha internet duas vezes durante a live, de resto tá suave. Salve, hirukão. Tranquilo, mano? Eu achei que eles tinham bastante tempo, mas tipo, eu assisti a primeira season. E o filme do trem e ainda nem tinha lançado a segunda. Pode crer. É, fez esse aqui, viu? Esse aqui foi de base, já. Kamui e Raikiri agora passam por dentro também das costelinhas do Suzano. Que maneiro. E aí, Kakashi? Tá de mim, Kakashi. Seria uma pena se eu matasse eles todos. E agora eles botaram a paradinha. Fizou na bombita. Outro também. Morreu também. Deu nóis. Nice, time. Nice demais. E lá vamos nóis. A gente já matou quatro, hein? Eu vou esperar aqui em cima. Eu só quero ver o pergaminho. Saiu ali, ó. Eu vou pegar o pergaminho e já volto. Mano, ó. Segura aí. Segura aí, mano. Peguei o pergaminho. O filme dos caras que tá vindo ali agora. O negócio é o seguinte. Eu vou ter que esperar o Raikiri Kamui vir pra poder usar minhas habilidades, tá ligado? Aí. Agora eu posso usar minhas habilidades tranquilamente. Ih, o Charo no alo. Esse aqui foi de base. E é, amigão. Então, dale. É outra. Posso substituir trinta vezes aí. Vou na parede, né? Toma, toma, toma. Só varrendo. Corre não. Não corre que é pior. Já viu quando os pais falam isso daí? Não corre que é pior. Não corre não que é pior. Volta aqui, cara. Nice, Zanami, mano. Correu. Falei pra ele não correr que era pior. E onde esse cara acha que vai, será? Vem aqui pro pai. Nice, time. Eu vou dar uma avançada lá, Alainzinho. Rapidinho. Botar as bombinhas aqui, ó. Eu vou dar uma avançada lá pra ultar pros caras. Tô chegando, Manuendo. A hora que eu chegar, é nóis. Manuendo pegou. Oi, Kakashi. Não tinha. Pegamos todo mundo. Vambora. Falou, rapaziada. Até mais ver. Até mais ver, mano. Abumou nada com isso aí. Cadê a bandeira? Ué, a bandeira saiu de mim, mano. A bandeira saiu só no puxão, maluco. Tafado. Eu nem levei golpe, a bandeira saiu. Você viu? Que pilantragem, hein? O Kamui. Pra dar aquela distância, ó. A distância no salto com o Kamui é bom demais. Deu nóis, hein? Trouxemos. PC? Não. PlayStation. PlayStation. Fecho. Ih, Shibaku Tensei. Ele vai pisar na bolinha. Ele pisou na... Ele pisou antes do Shibaku Tensei matar, mano. Aí foi de F, hein, meu amigo. Ele pisou antes do Shibaku Tensei matar. Se ele espera mais um pouquinho, ele matava ainda, tá ligado? Mas nem isso deu certo. Maravilhoso, cara. O cara teve as moral de pisar antes do Shibaku Tensei matar nós. As moral. Outro aqui, ó. Com bombinha de fogo. Corre pra onde agora? Não corre, né? Maravilhoso, cara. Adorei essa, na moral. Imagina a tristeza do cara. Pegou dois no Shibaku Tensei. E morreu. E morreu. Vamos defender aqui. Na hora que a gente tiver ult, a gente avança de novo. Né? Na hora que a gente tiver com ultzinha, a gente avança. Sai daqui, maluco. Não. Não. Então, eu tenho um golpe invencível e você não. Eu tenho um golpe invencível e você não. Dá uma varrida nele. Ele ultou a ult do Boruto. A ult que menos mata no país. Acabou. Oito segundos e deu nós, clã. Acabou. Acabou, clã. Nice, hein, time. Jogaram muito. Jogaram demais, cara. GG, mano. GG. O erro deles foi não ter um cura, mano. Aya! 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 Legenda por Sônia Ruberti